Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima, que você já sabe, né? Pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet lá no site www.boasnovas.tv. E se você não gosta de assistir pela internet e não tem ainda o sinal da Boas Novas disponível aí na sua cidade, você pode também receber direta a recepção do satélite no nosso site, tem todas as informações pra que você possa fazer essa recepção e ter a Boas Novas aí todinha pra você, pertinho de você. Uma emissora que abençoa vidas e que vocês têm confirmado que isso é uma realidade pra gente, uma alegria saber que a gente cumpre a nossa missão e o que a gente faz aqui? E tem chegado até você abençoando a sua vida, levando o amor de Jesus até você, preenchendo o seu dia e deixando você literalmente de cabeça pra cima. Isso é muito gostoso. Muitíssimo obrigada pela sua audiência conosco, é uma honra contar com a sua companhia, poder entrar aí na sua casa e falar sobre aqueles temas que fazem diferença na sua vida, não é mesmo? Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que é, de certa forma, um tema polêmico. Porque quando um casal se separa, quando chega o divórcio, muitas questões precisam ser resolvidas, sem dúvida nenhuma, cada um dos cônjuges precisa reorganizar a sua vida. Uma das questões que surge nesse momento é a pensão alimentícia, um tema que ainda é muito polêmico, que gera muitas dúvidas. Quem é que paga? Quem é que tem direito? Como é que se define o valor da pensão? E é possível perder a pensão alimentícia? Essas e outras questões, nós vamos conversar sobre elas no Cabeça pra Cima de hoje, porque aqui é assim, você pediu, e o nosso tema de hoje é pensão alimentícia. Começamos com o informativo. De acordo com a Constituição Federal, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações quanto à pensão alimentícia. Porém, de acordo com dados do IBGE, em 90% dos casos de separação matrimonial são as mães que ficam com a guarda dos filhos. Os dados ainda apontam que a guarda compartilhada, que é tomada de decisões em conjunto entre os pais, dobrou nos últimos anos. Independentemente de como seja feita a decisão de quem fica com os filhos menores de idade, um assunto que tem que ser tratado é a pensão alimentícia. A pensão nada mais é que um valor que deverá ser pago todos os meses por alguém que tem a obrigação de auxiliar no sustento de uma outra pessoa. A quantia é determinada pelo juiz a ser atendida pelo responsável para a manutenção de filhos ou do cônjuge. É isso aí, gente. Olha, pensão alimentícia, né? Um tema que vocês têm pedido para a gente falar sobre ele. E aqui a gente convidou especialistas para conversar sobre esse assunto e tentar tirar todas as dúvidas possíveis, né? Certamente não esgotando o assunto, mas buscando tirar um monte de dúvidas aí sobre o tema da pensão alimentícia. Conosco aqui no estúdio hoje, tenho a honra de receber Lígia Santiago, Lígia é advogada de família, conselheira da OAB Barra da Tijuca e também membro do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Isso aí, né? Falar sobre a pensão alimentícia é um assunto que rola muito lá na sua... Sim, sim. É sempre muito importante, né? Não deixe de ser polêmico, como todo, qualquer tema, tocando direito de família, porque no meu ponto de vista é um direito até mais social, né? Um problema mais social que jurídico e tem direito de menor envolvido, então é sempre muito delicado e muito polêmico, né? E é importante esclarecer. Bacana. Então vamos falar sobre ele, né? Vamos falar sobre ele. Também conosco a Cristiane Carvalho, que é bacharel em Direito e delegada titular da nona delegacia no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço, disponho. Isso aí. E lá na delegacia aparecem muitos casos aí do pessoal que não cumpre o direito da pensão alimentícia? É lamentável. Falta de amor que nós vemos nos pais de não suprir a necessidade do seu filho. E é muito comum, às vezes, as pessoas vão fazer extravis de documento e quando entra na delegacia, o nosso costume é sarquear, consultar o nome de quem entra na delegacia e quando a gente vai ver, tem mandado de prisão por o que a gente chama de PA, pensão alimentícia. Então é Deus tratando esse pai que tem que cuidar dos seus filhos. Perfeito. Vamos entender melhor essa história, hein? Quais os casos aqui da cadeia mesmo, né? E gente, completa o nosso time de hoje, o doutor Luiz Fernando Gevaer. Vocês já o conhecem, ele é advogado de família. Sempre que a gente fala desses temas, o senhor está aqui, prontinho para nos ajudar. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Sempre é um prazer participar do programa. E para você ter uma ideia, Celeste, direito de família não existe praticamente sem pensão alimentícia. 70% aproximadamente de todas as ações na justiça de família dizem respeito à pensão. Seja para fixação de pensão, seja para majoração ou redução, seja execução de alimentos não pagos. É um trabalho incessante na justiça para isso. Existem algumas comarcas, por exemplo, Curitiba, em que há varas especializadas em execução de alimentos, porque há um ditado antigo que diz que a fome não pode esperar. E muitas vezes o processo judicial é tão moroso, é tão cheio de possibilidades, que às vezes uma execução de pensão leva quatro meses, às vezes cinco meses. E às vezes a pessoa que é a credora dos alimentos não pode esperar mais. Então, há uma tendência de se agilizar cada vez mais, o processo está ficando mais dinâmico, há propostas legislativas para que o devedor da pensão vá preso, mas numa prisão domiciliar em que ele fique livre durante o dia para poder trabalhar e recuperar o dinheiro para poder pagar a pensão. E à noite vá dormir na delegacia lá, sob a supervisão do doutor Henriquez, que certamente vai dar um tratamento adequado para o devedor relapso. Eu, pessoalmente, acho que as penas deviam ser mais duras. Hoje já se fala em colocar no SPC o devedor de pensão, inclusive em protestar o título do crédito dos alimentos. Tudo no sentido de receber. E esse é um problema permanente. Muitas vezes as pessoas não valorizam isso e imaginam que não estão causando dano. Mas os filhos sabem dos pais que são devedores relapsos. E também há algumas poucas exceções em que, às vezes, o valor é excessivo e até é que se mude o valor, há uma execução, risco de prisão e, muitas vezes, a pessoa não pode pagar. Mas nós vamos ao longo do programa falar bastante sobre isso. É isso aí. É isso aí. Assim, um monte de perguntas já dentro da sua própria fala. Uma primeira, já aproveitando isso aí. Nesse tempo, por exemplo, quando tem uma execução, seja por que motivo for, de revisão, etc., nesse tempo, é suspenso o pagamento? Não. Ao contrário. Ao contrário. Ele corre e a técnica é você executa os alimentos vencidos e os que se vencerem no curso da demanda. Então, por exemplo, quem for pagar vai ter que pagar tudo o que devia e mais o que está devendo ao longo desse processo. Tudo sob pena de prisão. E, muitas vezes, também, o juiz se convencendo que aquela pessoa, naquele momento ou naquela circunstância, não pode pagar, pode parcelar, depois de decretada a prisão, pode suspender a pensão, revogar a pensão, enfim, permitir que seja cumprida a obrigação. Mas é um drama para todo mundo. Ninguém não tem filho que queira ver seu pai preso e, muitas vezes, ex-mulheres também não gostam dessa situação, mas, às vezes, é inevitável. Muitas vezes, as pessoas só se convencem das suas obrigações quando colocadas de trás das grades. É verdade, é verdade, é verdade. Bom, essa questão da pensão alimentícia, a doutora Lígia até tinha comentado, comentou assim, acho que foi essa a expressão, não é um direito jurídico, mas é um direito social. social, a gente ajusta a expressão, mas a pergunta é, separou, tem que ter pensão alimentícia estabelecida ou esse casal pode definir que não vai ter pensão para ninguém? Como é que funciona? Depende da vontade do casal ou já tem aí uma determinação legal, tipo, separou, alguém tem que pagar a pensão? Em relação ao casal, entre si, eles podem dispensar os alimentos. Mas se existe filho, porque quando a gente fala em alimentos, a gente vincula muito aos filhos, à criança. Mas existe a possibilidade, né, dos ex-cônjuges pedirem alimentos um para o outro, dependendo da situação. Esse alimento, essa situação, ele pode dispensar. Em relação aos filhos, não, nunca. Esse direito, ele é da criança. E mesmo que o pai ou a mãe, aquele que não há, acho que não precisa daquele valor, né, até por uma questão, às vezes, de orgulho e etc. Então, porque tem condição realmente de educar o seu filho sem precisar da ajuda do outro, essa criança vindo ficar maior de idade e, se tiver essa necessidade, ela pode pedir automaticamente, esse direito não prescreve. E ele não pode ser transferido aos pais. Obrigatoriamente, os pais têm dever de sustentar os filhos, dos filhos menores, né, e esse direito, ele não pode ser, não pode ser a liberalidade do ex-cônjuge, do pai ou da mãe dizer, não, não quero, não vou pedir, né. Muitas vezes, até por uma questão pessoal, você não quer pedir para não entrar no embate jurídico e coisas assim e quem sofre as consequências é a criança, que não vai ter a educação adequada, né, ou a condição social que ela poderia ter com a ajuda, contando com a ajuda do outro cônjuge, né. Quando essa mãe, esse pai, acha que a criança, ah, eu posso sustentar, não preciso de pensão, alimentícia, nem nada, essa pensão pode ser estabelecida e colocada, por exemplo, numa poupança para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele possa depois usufruir desse valor? Eu posso falar? Eu acho que pode sim e até deve. Eu acho que esses arrobos de orgulho pessoal, eles prejudicam muito a mulher, porque a mulher é a parte frágil dessa relação e, geralmente, na ruptura do casamento, cabe a ela a tarefa mais dura, que é agregar a família. Claro que há exceções. Eu sempre gosto de fazer essa ressalva das exceções, porque hoje em dia nós vemos um aumento cada vez maior, nefasto, de mulheres imitando o que os homens tinham de pior. É verdade. Que é a atitude displicente, negligente. E hoje a gente vê, às vezes, alguns homens também resgatando o que tinham de melhor, que era o afeto pelos filhos, os cuidados com a casa e tal. Então, existem novos homens e novas mulheres. Então, sempre é bom fazer uma ressalva. Mas, via de regra, cabe a mulher, porque normalmente mãe não abandona filho, mas pai abandona e abandona muito, não é pouco, não. Principalmente, imagina que é possível você encaixar o orçamento no que ele for pagar. Então, diz o seguinte, olha, eu pago X, aí que se vire, mas se faltar, aí é o problema da mãe. E aí a mulher tem que se desdobrar. Muitas mulheres, bravamente, com muita dificuldade, sustentam e criam os filhos, fazem com que o dinheiro se multiplique, que essa é uma habilidade feminina, né? Sem dúvida. As mulheres sabem fazer multiplicar, não só os pães, mas o feijão e etc. E fazem com que sempre dê certo, né? No final, termina bem. E os filhos, por isso, também não abandonam as mães, né? Porque uma mãe é capaz de dar do próprio alimento dela, passar fome para sustentar um filho. Esse instinto materno, muitas vezes, você não vê no homem. O que os homens não entendem é que pensão alimentícia, eles pensam que é só a pensão alimentícia, o nome é alimento, é só para dar comida. Mas não é, tem que ser um valor que englobe a educação, plano de saúde, inclusive diversão daquela criança. Então, não pode ser o valor, eu vou dar para a mãe o valor para fazer a compra do mês. Não, negativo. Tem alguns homens que, inclusive, querem fazer a compra e entregar na casa, que a lei também não autoriza. Não autoriza. A questão, se o doutor me permite uma parte, só para esclarecer, em relação a colocar esse dinheiro, pagar essa pensão, né? E colocar esse dinheiro numa poupança, porque a criança pode não precisar naquele momento. Sim, óbvio que eu acho que isso aí, a atitude aí é que eu falo que o direito de família, ele não é só jurídico, ele é muito social. Aquele que tem consciência e faz isso, tanto o pai quanto a mãe, né? Porque hoje em dia também a mulher se tornou mais independente, elas trabalham, né? Uma boa parte delas, pelo menos, e também tem condições de prover o sujeito do próprio filho. Condição e obrigação, igualitariamente quanto o pai, né? Mas o que é importante ressaltar é que é possível isso acontecer, por mais que ela não deseje, que ela não queira, que ela não precise. Porém, existe, para isso acontecer, se o pai não faz, né? Ou a mãe, né? Aquele que não detém a guarda, ele não faz espontaneamente, tem que se buscar meios jurídicos para isso, uma forma jurídica, né? É possível, por mais que eu não queira, que eu não precise, eu disser, não, eu não quero mais o dinheiro do meu filho, ele tem esse direito. Então, eu não vou usar, mas eu vou guardar. E exigir desse cônjuge, né? Do cônjuge que não detém a guarda, o pagamento dessa pensão. Mas para isso, ou você faz espontaneamente, tem que ser provocado juridicamente, né? Para que seja pago esses alimentos. Quem deve pagar a pensão alimentícia? Quem deve pagar? É curioso, porque a lei fala que os alimentos são devidos entre ascendentes e descendentes, entre parentes, e são recíprocos. Então, por exemplo, eu que tenho filhos advogados já, eu estou pensando em entrar com uma ação de alimentos contra eles. Porque eu, como pai, tenho direito de receber a pensão dos meus filhos. Já paguei muito para eles, né? Então, é justo que agora eles devolvem. Mas brincadeiras à parte, é cabível que o neto pague pensão para o avô, é cabível que a filha pague pensão para a mãe. Mas há uma curiosidade nisso, que os idosos, geralmente, eles têm grande constrangimento de serem sustentados pelos seus filhos ou até pelos seus netos e preferem, com grande dignidade, superar as suas dificuldades e não se valem desse recurso. Mas o direito é entre os descendentes e ascendentes, os menores até 18 anos ou até 24 anos, enquanto estiverem estudando em uma instituição de ensino superior, os filhos que tenham qualquer lesão, sejam adoentados ou tenham necessidades especiais enquanto viverem, os interditados também. E há uma questão com relação às esposas e maridos. Eu advogo há 40 anos nessa área. Então, eu nunca vi pensão ser atribuída em favor do homem, pago pela mulher. Até porque é muito difícil que, num casamento, não é incomum, mas é difícil que a mulher ganhe mais que o homem. E também é muito difícil que um homem seja inválido, etc. e tal, e fique dependendo da mulher e, mesmo depois da separação, eles sejam credores de alimentos. Mas é possível. E a mulher, enquanto for jovem e apta para o trabalho, ela perde automaticamente esse direito ou pode receber uma pensão por um tempo, que é o que os tribunais têm dado ultimamente. Uma pensão por um prazo de um ano, no máximo um ano e meio, para uma reinserção do mercado de trabalho, enquanto jovem e apta para o trabalho. Agora, mulheres com mais de 50, 60 anos, que nunca trabalharam, essas vão ser credoras de pensão enquanto viverem. Perfeito. Aqui a gente tem que dar uma paradinha de vez em quando, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e eu volto já para a gente falar sobre uma questão que é quanto, qual é o percentual, qual é o valor a ser pago de pensão alimentícia. 30% é o valor que a lei determina? É esse o valor mágico ou existem percentuais diferentes? Como é, afinal de contas, definido o valor da pensão? Ok? A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Vamos lá. Isso aí, queridos. Você pediu e a gente está aqui hoje conversando sobre pensão alimentícia com três especialistas aqui sobre o assunto, né? Muita pergunta para vocês, viu, gente? Muita pergunta aqui. Acho que a gente vai ter que começar a... Enxugar as respostas. Enxugar as respostas, enxugar as respostas para a gente poder cumprir tudo que a gente tem aqui. Mas e aí, vamos começar logo por essa questão de qual é o valor da pensão alimentícia? Como que é definido esse valor? Afinal de contas, tem esse mito aí dos 30%, né? Mas isso é mito ou é verdade? Bom, o parâmetro, a pensão alimentícia é paga de acordo com o binômio, necessidade e possibilidade. O que o alimentante pode pagar e o que o alimentado precisa efetivamente. Quando o casal se separa, via de regra, né? Esse poder aquisitivo, ele cai. Esse padrão de vida até cai um pouco. Porque se o homem ou a mulher sai de casa, vai pagar novo aluguel, condomínio, etc., etc., né? Então, o que existe é a doutrina, né? E também a jurisprudência, a pátria, diz que não deve aceder 30% do valor dos ganhos, né? Mas isso aí, porque às vezes tem casos aí de, inclusive, uma apresentadora famosa que pediu 30 mil dólares de pensão e é razoável porque o pai podia pagar e pagar até muito mais, né? E isso não representava nem 1% da renda dele, né? Então, o que se sabe é o seguinte, o que se é certo é que isso vai de acordo com a necessidade da criança, né? Do alimentado e a possibilidade do alimentante pagar. Então, se o alimentante já tem 5 casamentos, 5 filhos de casamentos diferentes, por exemplo, já paga pensão para 5 filhos, se ele pagar 30%, ele nem vai conseguir pagar para os 5 filhos que ele já teve, né? Então, existe aí uma construção doutrinária a esse respeito, mas legalmente o que se tem é que se deve respeitar a necessidade e a possibilidade. Esse percentual, ele serve como uma margem entre 20% e 30% dos ganhos efetivos, certo? Sim, o que é bom ressaltar, né, público, é que acontece muito, até o doutor pode esclarecer melhor, que às vezes no contra-cheque o pai recebe X, mas de fato recebe 3X. Então, até para demonstrar essa possibilidade dele de dar mais, de oferecer mais alimentos à criança, cabe à mãe, se for o caso, representando a criança, demonstrar isso nos autos do processo. Por exemplo, é muito fácil, Facebook. Começa a imprimir fotos do Facebook, o rapaz em viagem, fazendo pose em lancha. É muito simples, então tem que, mas não basta só alegar, né, doutor? Tem que provar nos autos para o juiz se convencer que ele não ganha X, ele ganha 3X. Olha, essa... Caso de autônomos, por exemplo, né, que às vezes não tem valor. Essa questão do quanto, como foi falado aqui, muito bem falado, é o seguinte, a lei é muito vaga, diz assim, de acordo com a necessidade de quem precisa e a possibilidade de quem paga. Só que nós vivemos um país da informalidade. Perto de 40% da economia brasileira ainda é informal. Pessoas ganham e esse dinheiro, ele não participa das contas bancárias, da declaração do imposto de renda, etc. A Receita Federal tem o mesmo problema das mulheres, né? Exatamente. E eles com uma capacitação muito maior do que as mulheres. Mas o que eu vejo é o seguinte, como o processo é formal e a renda é informal, começa a haver uma desigualdade. Infelizmente, em algumas áreas do Brasil, e aqui nós estamos falando para o Brasil inteiro, ainda os julgamentos são muito formais. Os advogados, os juízes de família, os operadores de direito de família, os advogados também, têm que se valer de recursos, de criatividade para poder demonstrar. Por exemplo, recentemente eu soube aqui no Rio de Janeiro que um profissional liberal que cobrava consultas, um dentista, cobrava consultas e não as declarava. E também precisava fazer prova porque ele dizia que ganhava um terço do que ganhava. Aí a mãe providenciou que uma amiga foi fazer uma consulta com o dentista, pegou o recibo e apresentou na justiça o recibo. Então, foi uma maneira de provar que a consulta do cirurgião lá era R$ 500,00. Então, era um padrão de vida muito superior ao que ele dizia ter. Porque também é muito comum, numa ação de execução de alimentos ou de fixação de pensão, o devedor da pensão, o alimentante, chega esfarrapado para a audiência. Ele parece um mendigo. A camisa puída, a calça rasgada. E não é aquela calça rasgada da moda, não. Tipo do Paulo Leal, né? É a rasgada... Então, é complicado isso porque é muito difícil de fixar. Os juízes, alguns, não todos, costumam utilizar uma tabela, vamos dizer, não oficial, em que um filho tem 20%, mais de um filho é 30% e mais de três, 40%. Eu acho profundamente injusto. Porque se uma família tem dois filhos, a mulher e o marido, os dois filhos e a mulher vão ficar com, digamos, 30% e o marido sozinho vai ficar com 70%, isso é de uma injustiça total. Então, eu acho que é preciso equilibrar mais, é preciso que as pessoas assumam as responsabilidades e a justiça de família tem que ousar mais. Eu acho que atribuir uma pensão superior a 50%, 60% para um filho ou para dois filhos vai fazer com que as pessoas também pensem na responsabilidade de se ausentar do lar e terem a vida radiante que pretendem e deixem lá o problema para alguém resolver. Claro. Porque os avós, hoje em dia, estão também assumindo isso. Porque quem tem responsabilidade não vai deixar uma criança passar fome. Agora, muitas vezes o pai, deslumbrado pela vida, deixa para lá. Não são todos também, eu quero fazer essa ressalva. Tem muita gente que se desdobra, vai vender picolé na praia, faz um monte de bicos por fora para poder dar melhor condição de vida para os filhos. Existe um limite de pensões, por exemplo? É o máximo cinco pensões, o máximo dez pensões? Existe algum tipo de limite? Quatro pensões? Limite do quê? Do número de pensões, de quantas pensões essa pessoa pode pagar? Ah, que a pessoa pode pagar? Enquanto puder pagar... Vai pagando. Vai pagando. É claro que a vinda de um novo filho é motivo para reduzir a pensão. E outra coisa também que eu quero orientar as pessoas que estão nos ouvindo. Isso não é uma sentença de morte. Então, por exemplo, tudo é revisável. Então, mudou as condições de quem paga ou de quem recebe, as pessoas podem pedir a justiça para reduzirem, para aumentarem. Então, por exemplo, o pai de alguém era um funcionário público e pagava uma pensão restrita ao salário. Mas montou uma grande empresa e ganhou muito dinheiro, pode ir lá e pedir para aumentar. Ou perdeu o emprego, pode pedir para reduzir. O fundamental é que haja essa dinâmica e, muitas vezes, nem precisa ir para a justiça. Às vezes, uma simples conversa é suficiente. Mas não esqueça de documentar, porque depois de fixado, só é modificado com outra decisão judicial. Enquanto aquela decisão judicial anterior, ela permanece, ela é executável e dá cadeia. Então, é importante que tudo esteja documentado e certinho. Porque, muitas vezes, a própria mulher diz, ó, você está pagando muito, não precisa tanto, o menino está bem, sem problema nenhum, pode pagar menos. É, o sujeito deixa de pagar autorizado. Aí, por qualquer motivo, depois se desentende e vem aquela execução toda atrasada. E, às vezes, a gente recebe no escritório pessoas desesperadas com decreto de prisão na rua, prontas para serem presas. Teve uma vez que eu fui pedir uma prisão no plantão judiciário, foi de um assaltante com faca. Então, eu fiquei lá aguardando e lá eu tive contato com um advogado. Aí, estava o advogado, a mãe da criança lá. Aí, eu não entendi, eu comecei a conversar. Olha o que aconteceu, essa questão de documentar, regularizar tudo com a justiça. A mãe, muitos anos atrás, entrou, ingressou com uma ação de alimentos. O pai vinha pagando, só que eles reataram. Aí, o pai parou de pagar, só que o processo continuou andando. O juiz foi lá e decretou a prisão, por algum motivo. E a mãe não informou isso no juiz, que tinha reatado com o pai, que já estava dentro de casa, prestando assistência dentro de casa. O que aconteceu sábado à noite, não foi domingo à noite. O rapaz foi preso. Passou numa blitz, foi sarqueado, foi preso. Então, tem que ir para o plantão judiciário. Aí, foi a esposa lá assinar, falar com o juiz. Então, e estava ele lá na cadeia junto com o assaltante, com o traficante, porque em delegacia nós temos duas carceragens. A gente tenta separar dentro do possível. Mas, por exemplo, se chega uma mulher, eu estou aqui com um traficante que é nessa carceragem e o da pensão alimentícia nessa carceragem. Se chega uma mulher, eu coloco a mulher sozinha e vou ter que tacar o da pensão alimentícia com o traficante. É, vale o que está escrito, né? Tem que valer o que está escrito. E qualquer mudança tem que ser escrita de novo. Tem que ser escrita de novo. Quer dizer, é o escrito combinado e, para mudar, tem que recontratar e reescrever novamente, formalizar para garantir de todo mundo. Olha só, a gente está falando na questão dos filhos. Eu acho que já fica claro que filho tem direito em qualquer circunstância, é inquestionável. Nessa questão do homem e da mulher, a partir de quanto tempo de relacionamento ou de casamento passa a ter direito a pensão alimentícia? É um casal, né? Casou, mas casamento relâmpago, seis meses separaram. Ou uma união que ficaram juntos ali, três, quatro meses separaram. Isso dá direito a pensão alimentícia? Qual é esse tempo do relacionamento que dá direito a pensão? Não existe assim um tempo, né? É a condição e a qualidade. Porque a regra, na verdade, é que entre os cônjuges não haja pedido de pensão, né? A exceção é um prestar alimento para os outros, como o doutor já bem colocou. Às vezes a mulher casou com 19 anos, 18 anos, teve seis filhos, o que não é muito comum na nossa sociedade hoje, né? O marido a impedir de trabalhar por alguma razão, ela nunca trabalhou, nunca estudou, não tem a menor condição de sobreviver sem aquela pensão. Aí sim, cabe, né? Por isso que eu costumo falar que o direito de família é muito mais, tem muito mais, assim, cunho social. Porque se cada um sabe da sua obrigação, você nem precisava recorrer ao judiciário para resolver essa situação. Porque também existe o inverso da medalha, né? Tem muitas mulheres também que pedem alimentos. Eu tive um cliente que chegou no meu escritório e ele chorava. Porque ele chegou para mim e falou assim, falou, doutora, já viu o cabelo da minha mulher? Eu falei, vi da minha ex-mulher, eu vi o cabelo dela, muito bonito, inclusive. Pois é, a pensão que eu pago vai toda para aquele cabelo dela. Ela gasta tudo no salão, né? E é importante também a gente esclarecer aqui que no íntere dessas ações e desse processo de pagamento de alimentos, é possível também, quem paga o alimento, o pagador, ele requerer judicialmente uma prestação de contas de como esse dinheiro está sendo utilizado. Se realmente não é no salão, na academia, né? Porque também a gente não pode aqui criticar somente aquele que não paga, não paga, não paga, mas também aquela pessoa que não sabe utilizar o dinheiro que é pago para o sustento da criança, coloque sustento próprio, quer mais, é mais e mais e mais. Em relação ao casamento, não existe nem prazo, nem tempo, nem qualidade, vai de caso a caso. Agora, a regra é que entre os cônjuges não tenha hoje, pelo menos, no direito pátrio atualmente, que não haja pagamento de pensão aos ex-cônjuges, né? E se houver que seja por um período, né, por um tempo, a exceção é que o pagamento seja devido nessas condições que eu acabei de falar, que por alguma razão aquela pessoa, ela pode estar incapacitada de trabalhar, pode ter sofrido um acidente grave. Mas Celeste, deixa eu só interromper a doutora Lígia, ela está sendo muito dura com as mulheres. Eu acho que isso não está justo. E está sendo também dura com os homens, porque se a ex-mulher não for na academia, não for no cabeleireiro, não tiver o cabeleireiro, não casa de novo. O joelho vai ter que pagar a pensão. Então, às vezes, o investimento desse é para se livrar da pensão. Doutor Gevaer, eu já estou tendo que parar esse bloco, né, e ir para o próximo, mas eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, que eu não posso deixar de fazer, uma vez, que é a pergunta de telespectador, né? O pessoal está querendo saber, o senhor já tem participado de outros programas aqui com a gente, o pessoal sabe aí que o senhor já vem de quatro casamentos. Estão querendo saber aqui quantas pensões o senhor paga? Eu já paguei muita pensão. Eu tinha mais pensão do que a Rua do Catete. Eu tenho mais de seis. A minha área, a minha circunscreção, olha lá. Não, eu sempre tive muito bom relacionamento com as minhas ex-mulheres, e eu sempre fui um pai presente e sempre paguei o suficiente. Hoje, eu estou muito confortável, porque eles têm melhor condição do que a minha. Os meus cinco filhos são advogados, três deles trabalham comigo, e a minha grande esperança é que eles me sustentem em breve. Eles vão olhar lá, né, doutor? Se tem a condição, tem necessidade, se justifica, né? Ele é inteligente, né? Ele não pagou pensão, ele investiu. E acompanhou de perto. Eu acho que é isso que todo pai deve fazer. Investir no seu filho e acompanhar de perto. Para saber se está sendo bem usado o dinheiro que ele está pagando para sustento do filho. Verdade, verdade. Então, isso. Então, vamos para o intervalo, mas a gente volta já já. Tá bom? Tá bom. Gente, eu acho que hoje eu não vou chegar na metade das perguntas que eu tenho aqui, mas tudo bem. Vamos lá. O que a gente conseguir responder vai ser sempre lucro, né? Sempre lucro. Olha só, quando o pai, né, quando não há o pagamento da pensão, esse pagador perde o direito de visita ao filho, por exemplo? Não, absolutamente. São coisas distintas, até porque o direito de convivência, tanto com o pai quanto com a mãe, é um direito da criança. Então, a mãe, por mais que o pai não pague, ela não pode impedir o... Pode usar isso como moeda de troca, de pressão. Não, dia de regra elas usam tudo, mas não. Judicialmente, juridicamente, não. São coisas distintas, né? Ele tem o dever de sustentar e ele tem até o dever também de conviver com essa criança. Porque já há entendimentos, né, no Sul, de que o abandono intelectual, que é o pai que, além de abandonar materialmente essa criança, essa abandona também, não visita, não vê, não tem acesso, não participa. Isso pode, no futuro, quando essa criança se tornar adulta, gerar uma indenização, né? Pela ausência desse cônjuge, que a gente está sempre colocando o pai, o pai, o pai, mas isso também pode ser a mãe, né? Porque existem as exceções em que o pai que tem a guarda, é dentro de toda a guarda, que cuida, que trata dos filhos, e a mãe é que é afastada do lar por alguma razão, ou abandona o lar, enfim, não importa. Mas é importante saber-se que uma coisa não exclui a outra. A falta do pagamento de pensão, né? O fato do alimentante não cumprir a sua obrigação, isso não retira o direito dele de convivência com esse filho. E é o que você disse, mais do que o direito dele, o dever dele de convivência com esse filho, né? Dever, né? É muito importante também, tem muitos casos na delegacia, que geralmente acontecem no final de semana, que vão para o plantão na delegacia e falam, olha, a mãe não está dando acesso ao filho. Aí eu pergunto, mas vem cá, para a gente fazer um registro de desobediência e ir lá conduzir esse pai para a delegacia, está documentado, tem processo, não é tudo de boca. Então, o que eu volto a falar, tudo tem que formalizar. Ah, não vou entrar no processo judicial, não tem condições de contratar um advogado bom, igual o doutor e a doutora, bons, né? Vai à defensoria pública, pode ser feito um acordo extrajudicial dentro da defensoria pública, testemunhas assinando, isso aí já é válido para a gente tomar as medidas na área criminal. Agora, de boca, a gente não tem como tomar nenhuma providência. A polícia fica impedida, né? Impedida, é abuso de autoridade do delegado. E é muito importante ressaltar que o fato da mãe impedir o filho de conviver com o pai, independente, ou o pai impedir o filho de conviver com a mãe, independente da razão, se é pela falta de pagamento de alimentos, ou enfim, por qualquer outra razão, isso já caracteriza alienação parental, né? Que a gente precisaria de um programa inteiro para falar sobre alienação parental, né? Que é quando o pai ou a mãe, eles denigrem a imagem, impedem a convivência, né? Que isso, inclusive, pode levar à perda da guarda, né? A inversão da guarda do pai ou da mãe para o outro cônjuge que está sendo alienado, que está sendo afastado daquela convivência. Perfeito. Um caso, por exemplo, desse jeito, onde a mãe tem a guarda da criança e ela recebe uma pensão alimentícia, né? Para aquela criança. E aí, por algum motivo, essa guarda, ela perde essa guarda e essa guarda passa para o pai. Esse pai, ele pode pedir pensão alimentícia para a mãe? É, porque o credor da pensão alimentícia é a criança. Certo. A criança é representada por quem detém a guarda, seja a mãe ou seja o pai. Então, o pai que cuida do filho é justo que a mãe que se liberou dessa obrigação contribua financeiramente na proporção dos seus ganhos. Agora, existem algumas realidades também, é o seguinte. Eu concordo com a doutora Lígia com a questão de que são coisas separadas a visitação e o pagamento de pensão. Agora, cá entre nós, não é possível querer ser pai e não pagar pensão, mas querer ser pai para visitar. Então, eu, pessoalmente, a lei não fala isso, a lei trata como coisas distintas, mas eu acho que são coisas conexas. Porque não é possível que você queira que a mãe do teu filho tenha boa vontade com você se você não paga o que tem que pagar. Claro. Então, é preciso acabar com essa esperteza, que eu sei, quer dizer, algumas pessoas acham que vão se dar bem. Então, não paga o que tem que pagar, mas exerce todos os direitos. E a justiça não vê bem isso, porque se você for lá para o juiz e disser o seguinte, olha, ele exerce rigorosamente a visitação. No horário, ele está lá e não falta um dia. Mas pagar a pensão, ele atrasa, ele paga a metade, atrasa o colégio, não sei o quê. Certamente, essa pessoa vai sofrer uma, pelo menos, uma advertência do juiz, no sentido que cumpre as suas obrigações também. Porque é um conjunto, é o conjunto da obra que faz com que as relações transcorram normalmente. E também é o seguinte, historicamente, hoje menos, mas ainda muito, a mulher ganha menos do que o homem para exercer a mesma função. Historicamente, sempre foi isso. Verdade. E há um crédito das mulheres, com relação à sociedade brasileira, principalmente, de equiparação. Porque, por exemplo, hoje tem cotas para mulheres nos partidos políticos e são bravas políticas, né? Embora algumas também deixem a desejar. O problema que eu vejo é que é preciso que a mulher se valha dessa situação que a deixou fragilizada durante tanto tempo para poder reconquistar o seu espaço, que é devido e que é legítimo, né? Mas a Constituição erra quando diz que... Quer dizer, a Constituição estabelece a igualdade de direitos, né? Mas a igualdade de oportunidades é o mercado que dita. É uma coisa bem delicada mesmo, né? Porque, por um lado, é assim, não basta ser pai, tem que participar, não basta ser mãe, tem que participar. Ser pai não é só pagar, ser mãe não é só pagar, né? Tem todo esse lado do relacionamento. A gente sabe que muitas vezes, muitas mulheres, e a gente vai falar das mulheres porque a grande maioria, elas fazem isso de uma forma abusiva, né? É, usam a criança como mecanismo de manobra. Eu sou absolutamente contra isso, isso é ridículo, né? A criança é pai, é pai, marido é marido. São coisas diferentes. Ela usa não pela questão do pagamento, mas para poder ter a sua aproximação como mulher daquele... Homem. Homem, né? Então, eu particularmente acho que isso é terrível, acho que isso é muito errado, mas concordo plenamente que os mecanismos... É o jogo da vida, né? A gente tem que saber tratar essa história para não prejudicar a criança. O que vocês têm dito o tempo todo, a criança é o ponto fundamental. E tem uma coisa aí, é muito maior o número de pais que abandonam os filhos depois da separação do que os pais que querem estar presentes muito. Então, eu acho que quando a doutora Lígia muito bem pontua que o direito de família é um direito que exige uma visão social, hoje, modernamente, as varas de família se transformaram em veículos de aproximação das pessoas. Tem mediação, tem conciliação, tem equipe multidisciplinar, muitos juízes promovem workshops, mandam para a escola de pais, porque o Estado tem que interferir nessas relações pessoais que estão muito complicadas. As pessoas não se entendem mesmo. Então, vão para a vara de família, têm uma decisão judicial formal, mas na vida prática aquilo pouco e pouco decide. Então, muitas vezes, é preciso treinar essas pessoas, fazer com que elas se aproxime, usar mediação e métodos alternativos, porque o sentido do direito de família é a pacificação das relações sociais. Gente, deixa eu tentar um bate-bola com respostas bem rapidinhas para ver se a gente consegue passar algumas coisas aqui. A mãe precisa prestar contas sobre o que faz com o dinheiro da pensão, isso acho que já foi respondido, né? Muitas vezes, ela tem a pensão do filho, mas ela usa para questões pessoais. E ela pode perder essa pensão? Essa pensão pode ser suspensa se a mãe usa indevidamente? Se for comprovado que ela recebe mais do que deveria, o que realmente ela não usa em proveito do filho, e se esse pai foi em juízo, pediu uma redução, o que ela preste contas, ele pode sim ter a possibilidade de pagar diretamente as contas da criança. Pagar colégio, pagar médico. Se ficar comprovado que a mãe usa indevidamente, só em favor próprio, né? E deixa a criança amecer da própria sorte. Pode sim, ele pode pagar diretamente as contas do filho ou até pedir inversão de guarda se essa criança não estiver sendo cuidada e assistida como deveria. Pensão alimentícia significa grana, pagamento em dinheiro? A pensão é sempre paga em dinheiro? Não, pode ser também chamado in natura, que é o que a doutora Lígia falou ali agora há pouco. O pai pode pagar diretamente o colégio, o plano de saúde, e, aliás, é ideal que pague mesmo, porque esse trânsito do dinheiro pela conta da mãe, muitas vezes o pai atrasa o depósito e a conta do colégio vem com multa, porque não tem de onde fazer o dinheiro. Então, se ele pagar direto, se tiver multa, ele que vai pagar direto. Então, é importante que essas contas maiores, por exemplo, conta do condomínio, se tiver um aluguel, eventualmente, pode o pai pagar diretamente o aluguel, e haver uma compensação desses valores com o valor financeiro. Mas as varas de família, pelo menos do Rio de Janeiro, não admitem todo o pagamento sem nenhuma parcela em dinheiro. O ideal é que essas parcelas diretas, elas não superem 50% do valor em dinheiro, porque a mulher tem que gerenciar isso. E a maioria das vezes, olha, eu tenho experiência nisso, tenho mais de 5 mil casos que eu atuei como advogado. Com rosíssimas exceções, não sobra nada. Então, uma ação de prestação de contas vai ser para chorar, porque sempre vai faltar. E qual é a pessoa que, tendo possibilidade de dar um pouco mais para o filho, vai dar um pouco menos. Geralmente, dá um pouco mais e, geralmente, falta. Porque, normalmente, também, os advogados especializados em direito de família, eles estão habituados a fazer um pedido de pensão que contemple tudo. Mas, por exemplo, hoje, os meninos saem num fim de semana para o shopping, não gastam menos de 100 reais, 50 reais no shopping. É um sanduíche, é isso, é aquilo, é um cinema. E isso, geralmente, não entra no grande cálculo. Porque quem paga, paga assim, não, quanto é que gasta de roupa, quanto é que gasta de comida, pronto, acabou aquilo. Como se não tivesse direito ao lazer, não tivesse direito a sair, eventualmente, trocar de roupa. Os aniversários dos amigos, essas coisas todas, a gente que trabalha com isso tem muita experiência e pode montar uma planilha bem adequada. E surpreende, porque, muitas vezes, a pessoa já paga muito mais do que pensa. Quando você termina uma planilha, você diz, poxa, mas eu pago tudo isso? Paga. Você vê, como é que pode? Paga e nem sabia, né? Doutora, qual é a pena para não pagamento de pensão? Quanto tempo a pessoa fica presa? É, hoje a pessoa fica presa, no máximo, até 60 dias. Cabendo ressaltar que, a qualquer momento, essa prisão pode ser revogada, desde que seja pago aquele valor devido. E mesmo que ele não pague, depois de 60 dias, vai ser liberado? Não, é o que acontece. Tem que ser liberado. Mas aí vão se vencer outras prestações. Então, vai ser preso de novo. Vai ficar sendo preso continuadamente. Uma mulher que ela recebe pensão e ela entra numa outra relação, ela perde essa pensão? Eu sou a favor de que a mulher que namora e perca a pensão. Porque existe um conceito que é o seguinte. Ah, perde a pensão se tiver uma união estável. Mas, enquanto não tem uma união estável, tem direito à pensão. Existem muitos casos de profundas injustiças em que a mulher recebe pensão do ex-marido e tem uma vida amorosa livre, que eu acho que é perfeitamente legítimo. Ninguém faz voto de castidade. Mas, se alguém quer namorar uma mulher que dependa de pensão, tem que pensar muito bem antes para poder assumir as despesas dessa mulher. E eu acho que é imoral. E eu, pessoalmente, sou a favor de que seja caçado o direito de pensão se a mulher estabelecer novo relacionamento amoroso. A justiça tem dúvida com relação a isso. Enquanto não houver uma união estável, formal, estiverem morando juntos, etc., às vezes passa... É isso, dá uma margem enorme, né? Dá uma margem enorme. Deixa como tapa, ver como é que fica e vamos lá. Ainda mais uma, antes do meu intervalo. É quando a mulher tem filhos com pais diferentes, o valor da pensão deve ser o mesmo para cada criança? Não, não. Isso é independente de quanto essa criança precisa, de quanto esse pai pode pagar, né? Eu posso ter um filho com um homem que tem uma renda de 50 mil e posso ter um outro com um homem que tem uma renda de 5 mil. Quer dizer, não seria justo, né? Assim, vai se equiparar em relação a percentuais, né? A percentuais. O que ganha 50 mil vai me dar, vamos supor, 20% e o que ganha 5 mil vai me dar 20%, né? E existem essas possibilidades e, via de regra, isso gera um conflito. Por quê? A mãe usa aqueles alimentos daquele filho para sustentar o segundo, né? Segundo o filho, porque a mãe vai dividir mesmo e vai tratar igualmente, né? E aí gera grandes conflitos, pedido de prestação de contas e etc, etc. Mas não é obrigatório ser o mesmo valor. Complicado, né? Essa situação aí é complicada, realmente complicada. Mas olha, eu preciso ir para o intervalo, vou para o nosso último intervalo e volto já já. Vamos ver quantas perguntas ainda consigo fazer para vocês. Tá bom. Vamos lá. Aí, gente, né? Um programa, assim, cheio de questões. A gente vê como o assunto é polêmico mesmo e tem, assim, nuances que elas precisam ser muito, muito, muito bem cuidadas, né? Não é à toa que a história fica tão polêmica assim. Doutor Gervaer, parece que ficou uma dúvida aí para algum telespectador com a relação à última resposta, né? A nossa pergunta foi se a mulher que ela tem, recebe pensão do marido para ela e ela entra no outro relacionamento, se ela perde essa pensão. E acho que ficou o entendimento se a mulher ou o filho perde a pensão. É, nós estamos falando só da pensão para a mulher, para a ex-mulher, né? Se ela entrar num novo relacionamento, ela perde o direito à pensão. O problema é que a justiça, às vezes, é tolerante com o namoro. Porque é muito difícil você decidir o que é um namoro, o que é uma união estável, entre pessoas adultas, né? Então, eu, pessoalmente, acho que se namorar perde o direito à pensão. Mas a justiça nem sempre entende assim, considerando que só a união estável, uma nova união estável ou um novo casamento é que elimina o direito à pensão. Mas se essa mulher, essa ex-mulher, aquele ex-marido paga a pensão para o filho, não importa. Não tem nada a ver, ela pode fazer o que quiser. E a pensão do filho está garantida, ela não corre risco, né? A expectativa é que no próximo casamento ela possa acertar e continuar casada. Queridos, olha só, filho adotivo também tem direito à pensão em caso de separação? Sim. Não tem diferença entre filhos adotivos. Isso é uma coisa importante de esclarecer. Não há diferença entre filhos dentro do casamento, fora do casamento, adotivos, de qualquer tipo. Todos os filhos têm direitos iguais à herança, à pensão, a todos os direitos de família e todos os direitos constitucionais. Porque antigamente o filho fora do casamento era considerado um filho de segunda linha. Em boa hora a Constituição resolveu isso, o Código Civil estabeleceu igualdade para todos os filhos. O que pode esclarecer é que até na certidão de nascimento do filho que foi adotado, sai o nome do pai biológico e entra o nome do pai adotivo. Então não tem dúvida. Inclusive, já existe também a questão do pai social, né? Aquele homem ou aquela mulher que casa, constitui uma nova relação e o filho é um bebê, né? E depois convive nesse segundo casamento, né? Com esse padrasto durante 5, 6, 10 anos. Tem como um pai e seria devido, embora ele não seja pai biológico, pagar a pensão. Também é devido o recebimento de pensão. Ainda que não seja filho, nem adotivo, nem natural, nem fora do casamento. Que seja sociedade, paternidade social, né? Que nós chamamos, né? Socio-afetiva, né? Que é em relação ao vínculo de afinidade, né? De afetividade e não biológico. É isso aí. Nosso tempo acabou. Mas aí, se você tiver mais perguntas e quiser mandar pra gente, e a gente precisar, faz um novo programa, sim, pra poder esclarecer pra vocês. Muitíssimo obrigada, queridos, pela presença, pela participação de vocês aqui hoje. Sua despedida? Muito obrigado, mais uma vez, por permitir que a gente se converse com vocês em casa. Foi ótimo o programa. Muito bem dividido aqui com minhas colegas. E sempre é um prazer estar aqui na Rede Boas Novas. Obrigada, doutor Javá. Doutora Cristiane. É um prazer estar aqui. E quando quiser novos esclarecimentos na área criminal, na área mais turbulenta, é só me chamar. Isso aí, né? Lembrando que tem que ter comprovação de tudo, né, doutora? A polícia não pode... Isso, por favor, tudo formalizado. É isso aí, doutora. Eu que agradeço a participação, né? Estou muito feliz de dividir aqui com meus colegas. É tão polêmico, doutor. Já vai aí, que já casou cinco vezes, tem muita experiência pra tocar, né? E estou à disposição de vocês. A hora que vocês precisarem, eu adoro o direito de família, a minha área, eu amo. Acho que realmente é uma questão muito mais social, né? E é muito importante a gente estar todo dia conversando e discutindo, porque é muito dinâmico também. Isso muda todo dia. Então, eu agradeço a oportunidade. Verdade. Muitíssimo obrigada a vocês. Obrigada a você que está aí em casa também e participou conosco. Aí está dado o recado, né? Terminamos o programa aí com boa música. A Priscila Alcântara canta pra gente. Eu espero que a gente tenha deixado tempo pra ela cantar um pouquinho da boa música que ela traz hoje. Paz! Tchau! 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 Tchau!